Ainda faixa, avisa, quando eu chego na roda MC corre, quem ficar no caminho morre, quem ficar no caminho sobe, fica roncando muito que a Glock faz tu canta pra subir sem cd voice, 30 no pente, 30 no porte, trajadão de Nike Lacoste, ligo o alerta, quando for entrar na favela ou vai ficar sem bigode. Salve, salve meu rapaziada, ele é MC que tá gostando do bagulho, mandarei aqui pra nós, qual é desse aqui, o MC não errou uma rima, hashtag 4, isso mesmo, sal no canal, rap sem cor, vamos ver qual é o K.O. Rap sem cor. 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 Eu vou ser aliança, aqui você não dança, faz cara de tacho, não perde esperança Você sabe que é agora, no freestyle a gente revigora Fala mal do tom, pode falo e crua, só não esquece que seu tom também tá na rua Mas quero que te foda, eu não guardo mágoa, eu montei o estúdio no farol, vendendo água Ei, eu sou cromate, faço minha arte, em qualquer lugar existe hip hop Te ganho aqui, eu não tô devendo, te ganho bebendo no pique rincoque Se você quiser, eu te amasso na linha de soco Já que você quer ser tipo Hancock, MT faz a rimar pra esse povo Vou te amassar e te ensalhar a tua cara, me chama de otário de novo Já que você falou de Hancock e eu faço freestyle, você tá igual o trote Você é Hancock, só que você bebeu demais, vai bater eu voando no pote Só que aqui, eu vim da França, sem confiança, o escamelô Mano, você sabe que se eu deu caô, você não é otário, é otário Tem sempre uma coisa Mano, você é francês, eu tenho a força de ronco de quando vou rimar Você é francês, eu sou o otário, eu vou te dar um soco, você vai revoar Mano, você é francês, MT base, você vai se fuder Mano, você sabe nem falar inglês, você entrega o ouro, tu é o que pende Mano, mano, você sabe que eu jogo no PSG Mano, mano, eu reumo com um gana, tô no meu campo e golpendo, é ganho Mano, dona, ôô, mano, vamos Mano, mano, então é que você fala muito para você todo mundo Mano, mano, essa é o que eu vou te ensinar Mano,facharando Mano, cara Mano,ai Mano, você sabe parte, você é uma marionete Chama-lhe o B.I.S.T. que é igual o Cancur e o cara Só que eu sou a marionete que venceu nessa vida Que não precisou de hype e só da batida Porque eu não quero mais roer o osso Antes de uma corda no meu braço Do que uma no meu coço Mas quem disse que é você Que tá se enforcando Ele também é osso Quem cê tá inspirando Falou que é cachorro Você tá se roendo Acorda o cachorro madro Você tá sonhando E cadê a resposta do ataque que eu mesmo te fiz Não teve ataque, concordância e nem resposta Que bosta Cara e Cancur o caralho É Cancur e aquele corpo que ele carrega nas costas Demorou Você falou de Titanic Vai ser nem cachorro no beat Isso é o que aparenta Nossa, isso Você quer o que não tá ligado Porque fica ver na vi Toda vez que você me enfrenta Vamos levar o pé da letra O conhecimento te oprime Eu acho que você não é o navio Você é o Barcos do Palmeiras Que afundava seu time Eles ouviram eu te matando a sangue frio Pelo contrário, eu não encerrei a minha espada Antigamente eu ficava ver na vi Mas eu só sou tipo de honga Chego longe de xangada Aí eu sou o meu saio Eu acho que depois de hoje cê tá louco Aí você tá parecendo até o Nalfa Que tomou tanta porrada que tá falando com o Coco Eu tava falando com o Coco Agora eu falo com o Coco Porque cê falou mar, eu vou te acalmar Hoje é o mar morto, mas que você pisou Te moro no mar morto, essa aqui é a batida Cê tem papo torto, a minha criativa Você mete o louco, tem uma incentiva Dentro do mar morto, eu sou uma água à vida Ele falou pra mim que tem mais uma Tranquilidade, então vai chegando o final Ele incentiva, falou que é água viva Então eu sou Bob Esponja, te casso no meu quintal Agora essa é minha viagem Aí família, essa é mais uma água viva O Luviz, o Luan, 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 a minha contagem Eu sou Bob Esponja, eu sou Bob Bunny Christ Porque é a manobra, então parou para refletir O Bob Esponja com uma bug de Siri Mas não tem a fórmula secreta de um MC Você sabe que eu tenho conteúdo, eu sei que você é do Rio de Janeiro Só que nessa batida eu já fui com tudo Você tomou siri cascudo e foi pro Rio de Janeiro Eu vou fazer esses caras tão piripaque Você sabe que aqui você não aguenta com o ataque Eu faço a rima, eles fazem barulhos É um pitbull na lente conhecendo a carrocinha de barulhos Aê, você vai ter que sacar de nada adentro Com a negação eu já lamento Vai ter que entender que eu não rimo por besteira O change é diferente, não é pitbull de coleira A carrocinha de barulhos mais nossa nazil Respeitos vira-lata, vai ter fuga no canil O que é que eu faço pra você Apontando de você, eu não tô de brincadeira Se não usar corrente, não, você usa coleira Esse aqui é o fraco Olha o aliado, não abaixou a cabeça Pra continuar o vestibular Você falou que eu sou o vaizão Cristo na frente de toda a plateia Que nem conhece na caminhada Se você não provar, você tá nas ideias A cara do fraco Ai meu Deus Ai meu Deus Você tá ligado que o bagulho é louco Nós tá no ringue, nós podia tá nem um batame Se você acha que sete quebradas Você vai tomar a cabeçada do Zidane Se você tá aqui mexendo com o plano Peço que você não tá se engane Pela plateia, vai me botar nas ideias Logo os filhos da violanda Ae, ae Ae, ae Ae, ae 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 Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem banha? Só que eu tenho fé, fecharia improviso E com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha Ô amigão, eu falei isso com a sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que a da bica neles E a carabusa serviu, o bote vai servir também Ele falou que manda um rima pra minha dupla E eu vou assistir também Olha mano, que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar E a toa que ele se deu, vou fazer tu se deu em dobro É por isso que na minha frente, mano, eu tenho mané Tá de fute de sandália, só que meu pé já deixada Eu não tenho a soma da sandália do meu pé Mas você acha que ser rica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim cê não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha nasce já de sangue É por isso que eu não corro um berigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor eu morrer por um alívio e você vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira? Olha o que ele fala da situação Se tu saís ali e alguém desce o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão? Eu falaria a vida do magrão Tá ligado puta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Eu não quero ser trans, cuzão O que ele está falando? Eu já tô porem eu sou cuzão Eu entendi mano, muito, muito bem Só que na sua casa canta O que ele fala vem muito mais Ele fez um spit flow Agora a rima é turda Parabéns aí parceira Caielzinho vai ser sua curva Pode ser minha curva Eu vou te trechar Pra você ponto final Pra mim é vírgula Cabelo do Havaianos, esse é seu fim, desenrola, bote e te jogo no caixãozinho Do trap moleque, você tá ligado que eu chego rimando, é que eu sou vazio Veja como é que, em cima do beat eu vou fazendo no rio Você tá ligado, cante e cê é vazio, isso não é ponto final Jack Frost, é ponto frio É ponto frio, tá de brincadeira, te bato, ganho 5 mil e encho a geladeira Aê, vou no caminho, já que eu sou Havaianos, eu vou te espancar no passinho Que moça, pera Oh, 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 oh Lembro da gente fazendo vaquinha e comendo pão pro diabo amassou Cê vem e fala pé do mar de monstro que eu te espanquei numa casa de show E hoje eu te soco no coliseu, melhor chorar porque nada mudou Só aceita que tá ultrapassado, cê perdeu pro plano e seu tempo passou Tá ligado, parceiro, carima, semelha Vai ter que chegar já se acostumando quando rima, escuta bolão na orelha Porque eu sou desse jeito, eu não abaixo a cabeça pra ninguém faça acontecer E não ache que a sua marrinha vai fazer eu abaixar ela pra você Não precisa abaixar a cabeça, meu mano, eu rimo na batida MC que eu gosto de batalhar, eu gosto de matar com a cabeça erguida O meu amor sabe que eu desespero Eu olho dentro do olho, te mato e depois nego o flow pra botar no teu enterro Você fala demais, você fica falando aquilo bagulho pensando que tu é sagaz Você pode gritar na minha orelha, você pode falar na minha frente Porque eu não vou gritar na sua orelha, minha rima vai gritar na sua mente Da hora eu copilei, te gostei Nossa, tem mais tempo, mas tinha uma boa nesse round aí Mas essa rima foi da mente, foi muito boa Pô puta que barulho Deixa eu te falar, essa foi muito boa É maneiro, deixa eu te falar, essa batalha foi foda, Deus que me perdoe Já passava muito mais batalha, muito mais rima dessa batalha Deixa eu te falar, tava aproveitando um pouco De bombeira Rapaziada, pega a pessoa do bagulho Caralho, copilei de bolada Aquela do tubarão, aquele dia pra pegar o tubarão dele com o neo Aquele dia pra pegar ele era osso Limou pra caralho, vai te fuder Esse dia ele, a dupla dele tava muito boa E a dupla que era o Barreto e o Guri também tava impossível Se não me engano foi até o Barreto e o Guri que ganhava Tava impossível Meu Deus Porra, impossível O maluco mandava a gente lá mais ou menos, viu o Guri, dava Pou Os caras acertavam uma bola aqui, viu O Barreto dava Pou Os caras acertavam, os caras vim Pou Os caras erravam, os caras acertavam aqui Pou Os caras erravam lá, os caras acertavam aqui Pou, acertavam lá, acertavam aqui Pou Se não, os caras erravam uma daqui, filho Só porra, não vou ser entrado aí Ficou ruim Se não me engano foi até o Barreto e o Guri que levaram a sair Em cima do tubarão e do... Esqueci o nome, sei lá, não lembro que era a dupla dele Na real, eu tô na dúvida de quem era É, a dupla do tubarão Mas aí, eu vou te falar Aralhe-se, esse irmão da Vipossil Pô, é que pariu Vou ser da Copileixo Boa Copileixo Boa Copileixo Aquela batalha do Prado lá com o Vinicius Agora olhando legal assim Eu acho que o público não tava Gritando Tanto quanto deveria pra rima do Vinicius Tá ligado? Que a rima do Prado tava melhor do que a do Vinicius Mas não tava tão melhor Tá ligado? Porque a do Vinicius também tava muito boa Então você tava tendo muito grito pra um Pelo outro tinha que ter um pouco mais de grito do que eu tava tendo, tá ligado? Do meu ponto de vista Mas o Prado eu vou sem dúvida Mas não significa que as rima do Vinicius não deveria ter tido mais impacto Eu vou avisar, rapaziada, no momento É isso mesmo Vai ser da Copileixo Passa um espete Chegaram o André a sair Bolado Rapaziada, veja Copileixo Mas o que vocês acharam Tamo junto misturados Fazendo as crianças Com o bagulho top Pra nós gravar aquele react E a norma é troca E a norma é troca Um dia E a norma é troca E a norma é troca A CIDADE NO BRASIL